Porque vai começar a sobrar tempo pra você ler. Vai começar a sobrar tempo pra você estudar. Se preparar mais. Vai começar a sobrar tempo pra você trabalhar mais. E aí, meu amigo, quando você menos percebe, as ideias começam a vir. Poxa, podia montar isso, podia montar aquilo. E é uma tribo. Se eu bebo, fumo e bagunço, eu vou encostar em quem? Em quem bebe, fumo e bagunça. Se eu sou um cara ordeiro, organizado, poderoso, forte, que repituados, que evolui, eu vou começar a atrair pessoas da mesma tribo. E essa tribo se forma. E, de repente, eu e você, Brunê, olhando e falamos assim, Brunê, se eu te montasse um negócio disso, cara, ele tava lendo um livro sobre isso. E você, pô, também tava lendo. Peraí, calmou. Pega um papel, brainstorm aqui. Meu amigo, daqui a pouco você tá voando. E sabe como é que você começou? É isso aí. Mais um Brunê Cast no ar. Nós estamos começando com Força Total, um episódio muito especial. Hoje nós estamos recebendo o Renato Cariani. Aê! E aí, ô Renato, a gente viu, a gente percebeu que você é mais forte pessoalmente do que nos vídeos. Costumo receber esse tipo de comentário. Tá bem. E aí eu queria te apresentar, eu queria chamar o Teixeira aqui. Vem cá, Teixeirinha, rapidinho. Que é, que tá começando o trabalho. Teixeira lembra esse mundo de fisiculturista. Teixeira lembra criano, né? É o nosso fisiculturista, entendeu? Já são quatro anos treinando, né? São nove. Nove anos treinando, né? Creatina, usando produto, usando tudo. Só não fala que tá usando produto da minha marca, nem na minha academia. Mas olha só, pra gente é um privilégio receber o Renato, um grande empreendedor, né? Que tá ensinando aí o Brasil e o mundo através das suas redes sociais. Mas não só a questão de saúde, que é clara, a questão da alta performance, mas também empreendedorismo, tá? Ele tem mais de sete milhões de seguidores no Instagram, mais de seis milhões de seguidores no YouTube, de inscritos no YouTube. Ele nasceu aqui em São Paulo em 1976, é filho de uma empregada doméstica de um operário industrial. Isso aqui, pra mim, eu gosto muito dessas histórias. Porque eu sou filho de militar e minha mãe era professora e largou pra poder criar a gente, né? Eu passei 30 e poucos anos da minha vida no subúrbio do Rio de Janeiro, onde a gente foi criado. Frente ao Morro do Juramento. Então, é impressionante que quando a gente vem de raízes mais simples, todo mundo tem as suas chances e oportunidades na vida, mas quando a gente vem de raízes mais simples, a gente consegue perceber coisas e valorizar depois que outras não conseguem às vezes. Por exemplo, hoje eu consigo valorizar coisas que meus filhos não valorizam, né? Eu levo minha filha pra viajar comigo, vou dar palestra em Nova Iorque. Aí eu levo ela e ela acha tudo normal. Falei, filha, mas é que tá em Nova Iorque. Aí ela falou, pai, mas porque você veio lá do subúrbio pra você... Então é muito difícil você lidar com uma pessoa que tá acostumada com as coisas. Mas quem vem de uma origem simples geralmente costuma ver o mundo de outra forma. Como é que você vê isso aí? Mas isso é cativante, né? Eu acho que cada forma, cada vez que você entra nessa vida, cada vez que você participa desse mundo, desse universo, é uma história que você conta. E nós tivemos a oportunidade de contar uma história um pouco mais extensa. Quando você tem uma origem muito humilde e decide, porque também foi uma decisão minha. Eu costumo dizer que as pessoas precisam ser felizes. Se você é feliz com uma vida simples, tranquila e pacata, tá tudo bem. Eu tenho um tio que ele tem uma vida simples, feliz e pacata e foi o que ele escolheu a vida inteira, por mais que ele tenha estudado, seja professor universitário. Mas quando você decide ter uma vida diferente, empreender, construir um futuro maior, construir um legado, transformar pessoas, transformar a tua própria vida, a vida de outras pessoas, você tem a oportunidade de contar uma história um pouco mais extensa. É como se o começo fosse algumas páginas lá pra trás. Dos nossos filhos, a página é da 40 pra frente. E a nossa é da 1 a 40. E aí, como nós vivemos do 1 ao 40, e os nossos filhos não, eles não conseguem se emocionar como nós nos emocionamos. Porque eles não leram essa parte do livro. Ou melhor, não escreveram. Não existe registro mental. Não tem como. Eu já conversei com psicólogos amigos. Mas como é que eu faço pra ensinar meus filhos a valorizar? Ele falou, esquece. Ele não tem registro mental do que é isso. Só você viveu. Você vai ter que treiná-los daqui pra frente. Ver o privilégio que é começar daqui pra frente e não fazê-los voltar ao passado pra valorizar. Sabe uma coisa gostosa de fazer com os filhos? É contar a tua história. E às vezes eles acham até bizarro. Não, não acredito. Meu filho, por exemplo. Meu filho nunca andou de ônibus. Porque quando ele nasceu, eu já era um empresário. E ônibus transmite pra mim, hoje como empresário, uma questão de insegurança. Não é nem uma questão de luxo ou de simplicidade. Não é de insegurança. É de insegurança. É uma questão de insegurança. Tipo assim, Renato, leva seu filho pra andar de ônibus. Eu posso levá-lo pra um dia educá-lo. Mas dentro da minha condição de vida hoje, como empresário, como figura pública, eu corro risco de sofrer algum tipo de violência dentro de um ônibus público. O meu filho não sabe o que é ônibus. E aí quando eu conto pra ele um pouco das histórias, quando ele sabe um pouco do que eu vivo, ele se diverte, ele fica curioso, ele acha interessante. É diferente. Mas a grande verdade é, nossos filhos não leram da primeira a 40% da nossa página. Leram de 40% pra frente. E essa experiência ele não terá. Nós tivemos. Então, frequentemente, o nosso passado nos avisa de onde nós viemos, quem nós somos, e o que nós nos tornamos. e cada vez que o passado nos lembra disso, essa emoção é um misto de orgulho, de satisfação do tipo, deu certo. Porque todas as vezes que você arriscou, você fala, será que vai dar certo? Deu certo. E terceiro, de nostalgia também, por saber que a tua história existiu. Cara, eu tenho muito orgulho de ter sido office boy, eu tenho muito orgulho de ter entregado panfleto no farol, eu tenho muito orgulho de ter sido auxiliar de laboratório no começo da minha carreira na área química, porque isso formou muito do que eu tenho hoje, de dar valor ao dinheiro, de ser uma pessoa muito pontual com o trabalho, de ser uma pessoa muito obcecada por progresso, porque eu tinha metas grandes dentro da minha cabeça, mas pequenas chances pra fazer com que essas metas viessem a se tornar uma realidade. E aí cada vez que você recebe uma experiência incrível como ir em Nova Iorque palestrar pra centenas ou milhares de pessoas em Nova Iorque, você fala, caramba, eu fiz agora, eu voltei semana passada na Grécia, fui convidado pra fazer uma palestra na Grécia. Eu, ali, com a minha esposa, cheguei pra ela no banheiro, falei assim, olha onde nós estamos, olha onde nós chegamos, olha onde nós fomos parar. E isso não é uma reflexão arrogante, de forma alguma, é uma reflexão até pra reconhecer da onde você veio, pra você nunca se esquecer disso, de como foi duro você chegar até ali, mas, acima de tudo, pra você reconhecer como valeu a pena. Porque valeu tão a pena que você olha e fala assim, não se vitimize por tudo que você passou, porque você está colhendo. E também, não é só a questão da vitimização, mas também você ficar depois com culpa de estar com sucesso, com dinheiro, tem tanta gente precisando. Eu tenho um amigo que esse dia me procurou pra ele, falou, cara, eu prosperei muito e eu tô meio culpado, porque, se eu troco de carro, eu podia estar ajudando uma gente, eu podia estar fazendo tal coisa. A verdade é que a gente ou se faz de vítima ou acaba ficando culpado porque está prosperando. Mas a prosperidade, ela é, sem exceção, ela é a colheita de algo que você plantou. Da mesma forma que uma vida miserável, em qualquer sentido da palavra miséria, um casamento miserável, uma vida emocional miserável, é reflexo de algo que você plantou. O que a sua infância te proporcionou de bom e de ruim pra ter gerado o Renato de hoje? Bom, a minha infância, ela me proporcionou grandes, vamos dizer assim, grandes gatilhos que eu carrego até hoje. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito segura com relação ao dinheiro. O que é uma pessoa segura? Uma pessoa segura, por exemplo, é o seguinte, se eu for viajar com a minha família, eu não faço conta de passagem, eu levo todo mundo e vão todos de primeira classe. Porque o meu trabalho me proporcionou isso. Mas, eu não coleciono carros. Ah, Renato, você tem uma Porsche, você tem uma... Tudo bem. eu tenho uma Porsche, eu tenho uma... Mas, diante do meu patrimônio, do que eu construí, eu não coleciono carros. Eu não coleciono casas. Eu não coleciono relógios. Eu não coleciono coisas. Eu coleciono experiências. Momento. Então, eu viajo muito, eu passeio muito, eu entrego muito pros meus filhos no que diz respeito à educação, experiência e oportunidades. Mas, eu sou uma pessoa muito preocupada com o planejamento do meu futuro até ainda hoje. Por ter 47 anos de idade, eu ainda estudo, analiso, divido com a minha esposa. Olha, nós temos que chegar aqui nessa situação, essa decisão aqui na empresa vai refletir isso, isso que vai acontecer na empresa vai acontecer isso, pro nosso futuro vai ser muito bom em relação a isso. Eu continuo planejando o futuro. só que hoje, com a minha idade, o meu futuro já chegou. Então, eu faço tudo que eu tenho vontade também. Já chegou o meu futuro. Porque também, se eu achar que o futuro tá ali na frente, eu nunca vou parar e desfrutar. Eu tenho uma frase que eu digo, que o caminho estreito leva você a uma vida fácil e o caminho largo leva você a uma vida difícil. Eu já cheguei naquela vida mais fácil. Então, eu já, de vez em quando, eu não trabalho de sexta, eu reduzo meus horários, se me der louco, eu pego minha família e viajo uma semana e falo pra todo mundo das empresas, ó, se virem, cuidem. Renato. E ainda brinco com eles, eu falo assim, ih cara, tô velho. Toca vocês. Vocês estão, toca vocês, eu já tô, tenho que aproveitar. Então, essa minha vida mais fácil já chegou. Tem uns dois anos, mais ou menos. Daqui pra frente, a minha, meu objetivo, meu plano é só aumentar minha qualidade de vida. É aumentar meu tempo com a minha família, é viajar mais com a minha mulher, é aproveitar mais a vida, mas, em compensação, também não penso em aposentadoria. Não pense não em trabalhar. Não pense não em ser uma pessoa produtiva. Não pense em dormir e acordar no outro dia e falar assim, nossa, o que eu vou fazer? Ah, vou ligar a televisão. Não, isso não. Mas eu vou aumentar cada vez mais minha qualidade de vida. Isso é uma coisa que a infância me ajudou. Essa questão de ser uma pessoa sempre preocupada com o amanhã. eu perguntei isso porque a infância ela é a estrada que a gente vai caminhar a vida toda, né? Na minha infância eu passei por situações que eu decidi algumas coisas. Por exemplo, hoje eu levo não só o meu conteúdo, mas a minha vida é muito ligada à espiritualidade. Tem gente que tem um conteúdo de uma coisa, mas a vida não é igual, né? Tem gente que fala de saúde, mas come errado fora das câmeras, né? Mas eu decidi levar uma vida de espiritualidade e meu conteúdo de espiritualidade. Porque na minha infância eu tive experiências com isso que me fizeram acreditar. Mas também por causa de algumas privações que eu tive na infância. Meu pai, ele se esforçou, meu pai era salariado da Marinha, então ele se esforçou muito para colocar a gente em escola particular, que era um sonho dele. Que legal. Mas qual foi o problema disso? Todo o dinheiro era para a escola, então a gente não tinha dinheiro nem para roupa, nem para o tênis, então na escola particular o pessoal ia de Nike, a gente ia de Kixute. Somos parceiros nessa situação. É, o pessoal ia de carro. O pessoal ia de carro bom, meu pai tinha um chevetinho vermelho. Então, esses graus comparativos criaram em mim vários gatilhos de eu não vou querer ter isso na vida, eu vou querer ser melhor. E eu comecei a estudar o que a pessoa tinha que fazer para ter dinheiro. Ah, tinha que ser empreendedor, ter que vender alguma coisa. Desde adolescentezinho, hoje eu falei, pronto, eu não quero trabalhar para ninguém e tal. Foi a infância que botou isso na minha cabeça. Ou seja, coisas que deveriam ser ruins, do modo que você interpreta, você pode levar como um gatilho positivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, vou criar minha independência financeira e vou ajudar as pessoas com o que eu acredito que no caso é a espiritualidade. Você começou a vida empreendedora e física com quantos anos? Foi na mesma época ou foram situações diferentes? Foram gatilhos diferentes? A física e o empreendedorismo? Olha... porque ter um corpo desse é um empreendimento, o investimento que você tem que fazer. Você vê, o Wesley já desistiu da vida, ele está com esse corpo mesmo. Estou tentando. Conta comigo. Vamos dar esse jogo. Não, isso é que é um problema. No final, você vai avaliar o meu físico. Vamos dar uma olhada. Escuta, o Wesley chega atrasado quase todo dia e aí eu pergunto para ele, chegou atrasado de novo e falou que eu estava na academia. Mas já são quatro anos, cinco anos com essa desculpa e não tem resultado nenhum. Ou ele está mentindo para mim, vote aqui no comentário. Você acha que o Wesley está mentindo para mim ou ele está indo para a academia? Quanto tempo você treina? Quando está gravando ele não gosta de dar números? Porque a gente usa quando o pessoal começa a avaliar, começa a... Não, está treinando errado. Diga, amigo, quantos anos você tem na academia que eu direi quanto tempo você se dedica a ela. Bom, mas respondendo a sua pergunta, o meu físico é reflexo... O start e o gatilho. Não, mas na verdade é o seguinte, o meu físico é reflexo da minha personalidade, Tiago. Eu sempre fui uma pessoa de alta performance. Entendi. Sempre. E quem me ensinou isso foi o esporte. Com 12 anos de idade, eu era uma criança obesa. Com 16 anos de idade, eu resolvi mudar esse padrão de obesidade e comecei a fazer uma dieta muito restrita. Essa dieta restrita me levou a um quadro de perda de massa muscular, perda de gordura, também fiquei muito magro. Eu entrei na academia para realizar uma recomposição corporal. Eu queria fugir da obesidade, mas eu também queria ter um físico mais sadio. Então você tinha um mínimo de educação, os seus pais te davam algum suporte, porque uma criança com 16 anos tomar uma decisão dessa e entrar na academia tem que ter um mínimo de suporte. Você não era ninguém que estava largado na rua, por exemplo, é isso que eu quero dizer. Não, eu tive uma educação muito boa. Meus pais eram muito simples, muito humildes, mas eles eram presentes. Meu pai nunca foi o pai de brincar comigo. É uma geração que o pai era o provedor. Meu pai era um homem muito bom, muito honesto, uma das pessoas mais honestas que eu conheci na minha vida e que trabalhava de segunda a segunda. Ele tinha um final de semana por mês de folga. Trabalhou 38 anos na mesma empresa. Dava bom dia durante a sua vida inteira para o mesmo porteiro, porque o porteiro trabalhou 42. O meu pai se aposentou na mesma empresa porque a empresa retornou para o exterior, aposentou ele com 56 anos de idade. Meu pai, com 56 anos de idade, se aposentando, já não servia mais para o mercado de trabalho. Nós estamos falando década de 80, final da década de 80. Ele entrou num quadro de depressão muito profunda que levou ele a um AVC e a um infarto. E meu pai teve algumas sequelas desse AVC. Então, meu pai tinha tremores, meu pai tinha vestibuldade para andar. Então, meu pai, aos seus 58, 60 anos, foi quando ele teve esses problemas de saúde, ele era um homem que parecia ter 75, 80 anos. Minha mãe, 17 anos mais jovem do que ele, sempre foi dona de casa. Eu sou de uma geração que a mulher era dona de casa e o marido ia trabalhar. Lógico. Meu pai e minha mãe igualzinho. Uma coisa. Minha mãe se viu na necessidade de começar a trabalhar. O que uma dona de casa que nunca trabalhou na vida vai trabalhar? Empregada doméstica. Minha mãe começou a trabalhar como empregada doméstica. Só que, minha mãe carrega os filhos e levava para uma praça no Parque de Ibirapuera, que não custava nada, para levar a gente para brincar. Minha mãe carregava os filhos e levava a gente no Sesc, que é um clube dos comerciários, pagava lá 10 reais para nós entrarmos, 15 reais para nós entrarmos na época e para nós brincarmos. dentro de todo o esforço dela, minha mãe era uma pessoa muito enérgica. Eu tinha um chaveiro na minha cozinha com três modalidades de cinta. Eu tinha uma irmã quatro anos mais velho que eu, um irmão quatro anos mais novo. Então, eu brincava com meu irmão. Ali era de acordo com o delito. entendeu? Cada cinta era de acordo com o delito. Inclusive, na época. É. Era uma educação antiga. Mas, que para mim, para os meus irmãos, de alguma forma, funcionou. Na nossa geração funcionava. Eu penso muito sobre isso. Eu jamais faria isso. A mesma coisa, exatamente. Mas, eu não sei por que na nossa geração funcionou. Eu não consigo imaginar eu encostando num filho meu. É que mudou os conceitos e mudou também a fase emocional das crianças. As crianças estão muito evoluídas emocionalmente. Muito evoluídas. E assim, você apanhava da mãe, dava duas horas, estava beijando a mãe. Não, está tudo certo. Está beijando a mãe. Entendeu? Ah, não vem aqui não, moleque, que eu estou bravo com você. Não, mãe, para com isso, tudo tal. Bom, eu morava na periferia de São Paulo, no extremo da Zona Sul, num bairro perigosíssimo. Muitos amigos meus morreram ou viraram traficantes ou viraram bandidos e os meus irmãos e eu nunca nos envolvermos nesse tipo de coisa. Então, tive educação. Eu te perguntei isso porque quando eu falo de família, as pessoas acham que família é uma palavra ligada à religião. E não é. A família é uma questão de sociedade, é uma questão social. Por exemplo, quando o pai sai de casa, ele cria um problema social. Qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra vai te explicar isso. porque o pai que coloca limite nas crianças, o pai que gera segurança emocional de proteção e de provisão nos filhos. Então, quando o pai, o casal separou, o pai sai de casa, essas coisas todas, e começa aquela desintegração de família, é uma questão social que está sendo gerada. E, geralmente, quem mesmo vindo de uma família simples aproveita as oportunidades de crescer, é quem teve um mínimo de base familiar, porque eu entendo que existem vários modelos de família, mas o mínimo de base familiar para você, por exemplo, poder tomar a decisão de emagrecer, ao invés de entrar numa depressão e morrer, ou tentar contra a própria vida, que é o que os adolescentes estão fazendo hoje, diante de qualquer desafio, pequenininho já está pensando em se matar, você foi para a academia e foi para uma dieta e tudo. Então, por isso que eu perguntei sobre família, porque, geralmente, tem que ter um mínimo de base familiar para você tomar a decisão certa. É isso que eu quis dizer. Também. Mas, eu não sei se você concorda com isso, Tiago, você é um especialista, eu não. Eu tenho a sensação que a nossa geração era um pouco mais forte. Ah, claro. Então, ali, era o seguinte também, era uma coisa que você tomava as atitudes por si também, do tipo, poxa, está todo, assim, minha mãe falava assim para mim, moleque, é o seguinte, se você apanhar na escola e chegar aqui, vai apanhar duas vezes. Tipo assim. Hoje, se o menino chegar na escola e tomar uma bronca da professora, ele vem lá, a professora brigou comigo, às vezes a mãe vai lá e bota o dedo na cara do professor Chama de advogado. Exato. Então, é uma geração diferente. Então, eu olhei e falei assim, cara, preciso fugir desse bullying. Os moleques estão pegando no meu pé, eu me sinto mal, o bullying na minha época, quanto anos você tem, Tiago? 4, 2. É, na nossa época. O bullying na nossa época era uma coisa comum. A professora chamava você pela perda. A professora ria junto com os alunos. Não é agora o que era agora. Então, eu tinha que fugir desse bullying. E aí, eu encontrei na musculação um estilo de vida. Com 16 anos, eu comecei a treinar. Com 18 anos, eu já tinha um físico bem transformado. Com 20 anos de idade, eu fiz a minha primeira competição no fisiculturismo. Só que, de quando eu comecei a fazer dieta, aos 14 anos, 14 para 15 anos, que eu fiquei excessivamente magro, ao ponto que eu entrei na academia aos 16, dali, eu construí uma coisa dentro de mim que vai comigo até hoje, que se chama disciplina. Tudo que eu pego para fazer, Tiago, eu construo uma estratégia, eu repito atos diários, eu não construo nada com ansiedade, e eu vou esperando o ponto certo para dia após dia eu ir alcançando. Mas isso é desde que eu era adolescente. Por exemplo, quando eu queria sair dessa situação, dos meus pais recebendo cesta básica, aquela dificuldade, eu falei, cara, o que eu tenho? Aí começou a rodar na escola curso técnico. Tem curso técnico. Falei, cara, está aqui a minha salvação. Porque eu estava em escola pública. Se eu sair daqui do primeiro grau e eu entrar num colégio técnico, cara, eu já entro com uma profissão. E aí eu não preciso mais ficar entregando panfleto, porque eu entregava panfleto com 12 anos. Aí eu comecei a estudar. O que eu fiz? Passei num dos colégios mais disputados de São Paulo para a área técnica. E entrei como técnico em química. Quando eu entrei como técnico em química, aí eu fui para a rua, fui para o centro de São Paulo e consegui uma vaga de auxiliar de laboratório, que é quem lava vidraria em laboratório. Quando eu entrei como auxiliar de laboratório, eu já encostei no analista que sempre assiste meus podcasts, que até hoje eu continuo agradecendo. Pedrinho, você foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Falo isso porque ele e o filho dele sempre assistem. O Pedrinho, analista químico, falou assim, vem cá, garoto, vou te ensinar. Perceba que você é um menino bom. E ele começou a me ensinar. e dali, com 15 anos de idade, eu fui chamado para uma multinacional. Essa multinacional eu trabalhei até os 19, fui para uma outra multinacional. Dessa multinacional, eu fui para uma outra multinacional. Essa terceira, só assim, saía daqui, pedia demissão para ir para essa, só pulando. Entrei na empresa que hoje eu tenho 50% dos ativos dela, que é uma indústria farmacêutica. mas sempre no mesmo padrão de comportamento. Metódico, disciplinado, obcecado e muito arrojado. Deixa eu só dar uma palavra para você, que é nosso ouvinte aqui no Brunecast, seja pelo YouTube ou pelo Spotify. Ele começou dizendo que ele é uma pessoa obcecada, obstinada, disciplinado e desde sempre. Eu não sou. mas eu vou te explicar como de qualquer forma, você sendo ou não sendo, você vai ter que fazer da mesma forma. Dois anos atrás eu perdi minha mãe. E perder alguém muito próximo, minha mãe era muito ligada, tinha uma ligação muito forte, dói muito. E por quê? Ela faleceu na minha casa, foi me visitar e teve um ataque do coração. Teve um AVC seguido de ataque cardíaco. Foi para frente. É na madrugada, eu que socorri. Mas você ainda... Ela estava em vida. Eu em vida, conversei com ela, levei para o hospital. E ela falou para mim assim, eu peguei ela quatro horas da manhã, levei para o hospital, fiquei até umas sete, aí que sete horas da manhã ela falou assim, vai lá, Thiago, que eu faço um programa de manhã chamado Café com Destino. Eu sei. Ela falou assim, vai lá para o Café com Destino e depois você volta. E quando eu voltei ela já não estava mais. Então, é uma loucura. Ela entrou num... Ela não morreu naquele momento, ela entrou em consciência e ficou uns dias até morrer. Mas o que eu aprendi com isso? Quando o médico veio me dar notícia da morte, eu decidi ser disciplinado nesse dia, fazem só dois anos. Ou seja, pelo menos com a saúde. Ele falou assim, se sua mãe tivesse se cuidado um pouco mais, minha mãe não era obesa, nada não, mas tinha diabetes e comia escondido, aquelas coisinhas. Se ela tivesse se cuidado um pouco mais, o AVC que veio não foi tão forte, dava para ter saído, mas é que estava muito ruim por dentro já. Quando ele me falou isso... Faltou saúde para segurar a doença. Ele falou só isso para mim, caiu uma ficha. Se você não se cuidar, você é o próximo. Então, cada um tem... Ou seja, eu nunca tinha ido para a academia, odiava dieta, odiava não sei o que, eu falei, não quero saber. Eu tinha 107 quilos, eu estou com 87. Então, nesse processo, a gente está falando de 20 quilos e treinando, não treinando pesado como você, mas dando aquela disfarçadinha. Fazendo aquele vídeo. É, fazendo por história. Eu treino 15 segundos, que é o tempo de história. Ah, 15 segundos, subiu história, subiu, acabou. Não, estou brincando. Vou 3, 4 vezes por semana e tal, mas foi uma decisão de saúde. Falei, não vou morrer. Só se Deus quiser me levar, mas por saúde, eu não quero morrer. Aí, minhas taxas começaram a melhorar, e aí, melhora tudo, em casa, sua disposição para trabalhar e não sei o que. Então, o que eu quero avisar para você? Que se você é disciplinado por natureza, se você é obstinado por natureza, muito bom. Se não é, vai ter que fazer de qualquer jeito, vai ter que aprender a ser. É o meu caso, o meu esforço é maior que eu tenho que acordar todo dia, hoje de manhã, acordei cedo, botei as crianças para a escola, 4, e fui para a academia. Tiago, e você sabe que é uma coisa libertadora, por exemplo, todo ser humano, ele é disciplinado. E eu vou desafiar você como eu estou certo. Um cara que fuma, pensando em um cara disciplinado. Ele fuma, ele fuma, ele fuma, ele chega em casa, não tem cigarro, o que ele faz? Vai na rua, dá um jeito. Pelo amor de Deus. Mas é que ele tem um estímulo. Ele fuma, ele fuma, ele fuma, aí o que acontece? Ele tem um resultado. Toda disciplina gera um resultado. Ele tem um câncer e morre. Legal? O cara gosta de dormir. É um cara disciplinado, cara. Eu não consigo ficar numa cama, o cara fica. Então ele tem aquela... Toda disciplina. Mas ele só dorme 12 horas por dia só. Pois é, ele é um cara disciplinado para dormir. É, 12, certinho. Toda pessoa, toda pessoa, ela tem um padrão de disciplina. A diferença, são duas situações. Primeiro, naquilo que você é disciplinado, te leva para onde? Segundo, o quanto você é capaz de enxergar que a tua disciplina tem que ser um pouco maior daquilo que você ambiciona, por conta de prioridade. Então vamos lá. Renato, eu sou um cara que eu adoro jogar videogame. Então eu tenho certeza que você é disciplinado em relação a isso. Você está sempre antenado num jogo, você olha, você procura, pô, saiu aquele jogo novo. Você espera o horário para baixar o jogo. Eu sou disciplinado para o trabalho. O cara chega, acorda cedo. O cara organizado e tudo tal. Eu sou um cara disciplinado, por exemplo, com a alimentação. Eu sou um cara que come tudo certinho. Eu sou disciplinado com a atividade física. O desafio é ser disciplinado com tudo aquilo que envolve a tua evolução. Então, ah, eu sou um cara disciplinado com o trabalho. Eu sou um cara disciplinado com a atividade física. Eu sou um cara disciplinado com a alimentação. Eu sou um cara disciplinado com a minha família. Eu sei disso. Eu sou um cara disciplinado com a minha espiritualidade. Logo, você vai ser um cara equilibrado. Porque como você tem disciplina para tudo isso, o que você vai ter? Uma gestão de tempo eficaz. Entendendo que tudo isso é prioridade para a gente. O problema é que a tendência das pessoas, quando ela tem disciplina só numa região, ela entrega muito tempo para isso. E tudo aquilo que envolve, ou pelo menos deveria envolver, a evolução dela como ser humano, como pessoa, fica achatado. Por exemplo, de que adiantasse, de que adiantava também eu ser disciplinado só com a atividade física? Renato, eu treino de manhã, treino na hora do almoço, treino na noite, faço minha dieta, faço isso, tá, eu trabalho. Eu trabalho e sou um vagabundo. O meu negócio é ficar indo para a academia. Existe gente assim. Eu recebo vários directs por dia, como você deve receber, de pedido de ajuda. Vários caras que são tipo bodybuilders, grandão, me diz que, pô, cara, me dá uma chance, irmão. Eu não tenho como pagar o aluguel esse mês. Ou seja, o cara tem a disciplina de ir para a academia três horas por dia, de botar um corpo daquele, mas não consegue botar a mesma disciplina para fazer dinheiro. Entendeu? Ou seja, a disciplina é uma questão de prioridade. Qual é a tua prioridade? E prioridade não é aquilo que você quer. Aquilo que você quer é ambição. Prioridade é aquilo que você realmente reconhece como algo que está latente na tua mente. Fazendo um podcast uma vez com um rapaz, o rapaz chegou para mim e falou assim, pô, Renato, não consigo perder essa barriga. Faz dois anos que eu estou em uma academia. Você se vê com uma Ferrari? Lógico, cara. Estou trabalhando duro para isso. Você se vê com um abdômen trincado? Não. Eu falei assim, você acabou de responder para mim, não é uma prioridade para você ter um abdômen trincado. Então, por que você quer? O que você quer está relacionado com o tamanho da sua disciplina? Eu quero ganhar dinheiro. Você está estudando? Ah, não tenho tempo para isso. Mentiroso. Você está trabalhando mais? Ah, meu chefe não valoriza. Medíocre. Ah, você está empreendendo com algo? Ah, eu não tenho nada na minha cabeça para empreender. Mente vazia, mente ocupada com outras coisas. Então, ganhar dinheiro não é uma prioridade para você. Ganhar dinheiro é apenas uma ambição, um desejo. mas a tua prioridade eu tenho certeza se eu bater um papo com ela, está ligado em outras coisas. Ou está ligado em farra, em amigos, em gandai, ou academia, ou corpo, ou videogame, ou dormir. Alguma coisa você é disciplinado. O que você está querendo me dizer é que os maiores desejos, os maiores objetivos que você tem, tem que estar atrelado à sua maior disciplina. Você faz a lista dos teus maiores desejos e coloca a tua disciplina naquilo. O que é prioridade para você? Por exemplo, não adianta você falar da boca para fora que prioridade para você são seus filhos se você não chega e não entrega tempo para eles e vai olhar para mim e falar assim, Renato, mas eu estou trabalhando para que não tenho tempo. Então não é prioridade. Está tudo bem. Prioridade está no teu trabalho. Só reconheça isso. Porque enquanto você não reconhecer, você não muda. Se a boca fala uma coisa, mas o teu tempo está indo para outro lugar, é uma confusão. Você não muda. Então, disciplina, primeiro, disciplina não é um estado de espírito. Nossa, chega a partir de agora, vou me tornar uma pessoa disciplinada. A tendência é isso não acontecer, porque você acordou motivado. E disciplina não é motivação. Disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento. E por ser um padrão de comportamento, você constrói. Disciplina, você precisa ligar. Gestão de tempo. Você tem que colocar metas, metas curtas. Não é, ah, o meu sonho é, por exemplo, a minha meta é comprar uma casa. Cara, isso é um sonho seu. Tua meta, então, é o quê? Quanto você ganha? Ganha 1.500 reais por mês. Qual a casa que você ganha? Eu quero uma casa de 3 mil. Calma, então, vamos lá. Qual seria a tua meta curta? Mudar esse seu salário de 1.500 para 3 mil. Dentro da tua empresa, num cargo próximo a você, tem alguém que ganha esses 3 mil? Tem. O que ele faz diferente de você? Qual é a competência que ele tem que você não tem? Ou a formação. Ah, ele entende disso e disso eu não entendo. Então, vai buscar essa competência, vai estudar. vai estudar. Ah, não, não, ele está numa posição melhor do que eu porque ele está mais tempo na empresa, reduz o tempo na empresa trabalhando mais. Eu não tenho problema de falar isso e eu vou tomar hate para o resto da vida. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair da empresa porque eu não trabalhava para aquela empresa, eu trabalhava para a minha até hoje. Eu não sou dono de todas as empresas que eu trabalho, eu tenho empresas que eu sou colaborador, eu sou patrocinado e eu conduzo a meu comportamento nessas empresas como elas se fossem minhas. Porque tem a ver com você. Porque eu trabalho para mim. Tiago, eu comecei a trabalhar para você. Digamos que tudo acabasse e eu chegasse para você e falasse assim, Tiago, vou começar a trabalhar para você. Você ia ficar assustado, cara. Quando você chegasse aqui, eu já estava aqui. Ia estar ali na tua linha. Ia trazer insights, eu ia arrumar aquilo. Se eu ver que aquilo lá está torto, eu ia desarrumar aquilo ali. Viu, é? Eu estou dizendo, eu estou falando a verdade. Quem convive comigo ia poder reconhecer isso. Tem muita gente precisando escutar isso aqui. Eu ia fazer isso. Eu falei, sabe por quê, Tiago? Porque eu não estou trabalhando para você. Eu estou trabalhando para mim. E a tua responsabilidade é reconhecer essa empresa, Renato Cariani, o quanto ela está transformando a tua empresa. E fazer o quê? Eu estou trocando tempo por dinheiro. Me paga, querido. Me dá mais cargos. Me dá mais autoridade. Me dá mais oportunidades. Tiago não me dá oportunidade. Tiago não enxerga isso. Não tem problema. Tem uma luz sobre mim tão grande no meu padrão de comportamento que um cara um dia vai entregar uma coisa com você e o cara vai lá e fala assim, cara, esse cara é diferente. Olha o dia que ele me atendeu. Leva embora. Agora, quando você está sentado falando que o seu chefe não te valoriza, que essa empresa é uma porcaria, que tudo aqui não vale nada, cai sobre ti uma energia tão ruim que as pessoas olham para você e falam assim, nunca será. Nunca será. Então... Outra pergunta aí em cima do que o Renato falou para vocês pensarem, se você acha que é tão bom aí, por que ninguém te levou, né? Por que o concorrente ainda não te levou, né? Leva. Eu nunca fui demitido Mas quem é bom de verdade? Quem é bom de verdade? Trabalhei em várias empresas... É porque tem muita gente que se acha. Não estou querendo mandar indireto para ninguém, mas tem muita gente que se acha, né, Teixeirinho? Olha, trabalhei em muitas empresas, continuo trabalhando, tenho vários patrocinadores, nunca perdi um patrocinador. Nunca um patrocinador chegou para mim e falou, Renato, muito obrigado, não quero mais trabalhar com você. Nunca fui demitido da empresa. Essa... Esse é o meu orgulho. Todo homem tem ego, tá? Toda pessoa tem ego. Desculpa. O mínimo de ego. O mínimo de ego tem. O importante é controlar, mas tu não tem. Onde está a minha satisfação, o meu ego? Saber que eu dou o melhor de mim para todas as empresas que eu atuo. Isso me traz satisfação. Me traz satisfação um dia, se eu estivesse trabalhando para ti e por algum motivo eu fosse embora, eu falasse, pô, o Renato era bom, cara. Nossa, cara. Perdi, viu? Isso me dá orgulho. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma pergunta com o teu viés, mas eu queria que você tentasse responder com a mente aberta e não no teu viés da musculação. Sem contar saúde. Esquece saúde. Ah, estou treinando para... Você sabe que saúde e performance não necessariamente se falam, né? Ok. As pessoas tendem a comparar atleta com saúde. Nossa, ele é um atleta. Que indivíduo saudável. Parou, parou, parou. Nem certo. Vamos explicar uma coisa. Na maioria das vezes, saúde e performance não se conversam. Por exemplo, correr. Saudável. Correr 42 quilômetros sem parar. Não é saudável, gente. Seu corpo não foi feito para correr 42 quilômetros. Fazer jiu-jitsu. Prática de jiu-jitsu na academia. É saudável. Perder calorias, tudo tal. Tem que ser visível. Subir num ringue e trocar porrada com o cara. Não é saudável. Ir para a academia fazer musculação. É saudável. Ser um atleta de fisiculturismo com o mínimo de percentual de gordura e o máximo de massa muscular, isso não é saudável. Porque eu vou ter que treinar muito pesado, vou ter que fazer dietas absurdamente restritivas, manobras metabólicas e hormonais no meu corpo que não são saudáveis. Então, saúde e performance não necessariamente se falam. Bom, bem explicado. Mas eu queria te perguntar o seguinte. O shape, que é o corpo da pessoa, homem e mulher, ele importa de verdade para a vida e para os negócios? Por exemplo, você acha que de verdade um cara que tem um shape e senta para fazer uma reunião ele tem mais chance de se dar bem com o mesmo conhecimento que o outro? Presta atenção. Os dois têm o mesmo conhecimento. Fizeram a mesma faculdade. Você acha que no final o shape determina? Você acha que não tem nada a ver? Nem muito ao céu, nem muito ao mar, mas tem uma coisa por trás do shape que ninguém olha e isso é poderoso demais. É o reconhecimento da disciplina, por exemplo? Não. Uma palavrinha chamada autoestima. Quando você está com a autoestima baixa e essa autoestima vem do nível... Seu comportamento reflete. O reflete. Você vai chegar numa reunião, numa entrevista já derrotado. Você vai chegar num ambiente de trabalho já derrotado. Digamos que você está num quadro de obesidade mórbida, aquilo machuca a tua autoestima. Você vai chegar escondido, você vai chegar num canto. As pessoas vão olhar pra você e falar assim, já estão me julgando, já estão me julgando, já estão me julgando, já estão me julgando. Estou vendo que essa empresa não vai dar certo. Compreta essa inferioridade. Às vezes as pessoas estão conversando, dando risada, rindo de mim. É isso. Porque a autoestima está fragilizada. Eu peço pras pessoas, se você não está com a tua autoestima em dia, por exemplo, você acha que você não é capaz de melhorar de emprego. Você acha que você não é capaz de conseguir uma profissão melhor, de conquistar uma nova profissão, porque você já está velho pra isso. Eu convido você a começar uma atividade física. Sabe por quê? Porque repetir atos dentro de uma atividade física na academia, conseguir controlar e organizar a sua alimentação, ter a disciplina de repetir diariamente esse hábito de ir pra academia, e o mais incrível, olhar para o espelho e ver o fruto da sua atitude diária transformando o teu corpo. Aí você vai olhando aquela transformação, cara, isso é um elixir pra sua autoestima. Você vai ficando corajoso. Eu sei disso porque eu tenho alunos que fizeram isso. Daqui a pouco você vira e fala assim, vou trocar de emprego. Chega. Vou procurar outro emprego. Vou entrar na faculdade. Sabe aquela profissão que eu sempre quis? Eu posso. Sabe por quê? Porque se eu sou capaz de fazer dieta durante um ano inteiro, se eu fui capaz de perder 40 quilos, se eu sou capaz de ir pra academia todos os dias quando eu tô cansado, quando tá chovendo, quando eu tô com preguiça, quando dá um baita trânsito, cara, eu sou capaz de fazer essa faculdade. Eu sou capaz de mudar esse emprego. Eu sou capaz de fazer essa vida. É aí que o shape vai mudar. Agora, se tiver um indivíduo musculoso dentro da mesa e um indivíduo magro dentro da mesa, a probabilidade de um indivíduo musculoso perder a vaga é muito grande. Sabe por quê? Porque o indivíduo musculoso muitas vezes é subjugado como esse cara só pensa nisso. É, também tem isso. Esse cara não serve pra mim, sabe por quê? Porque esse cara é narcisista, só pensa nisso e a vida dele tá ligada nisso. Gasta muito tempo com isso. Mas, se você chega numa entrevista forte, corajoso, com a autoestima carregada e reconhecendo o cara que você é, a mulher que você é, a pessoa que você é, meu amigo, 50% dessa entrevista tá ganho. Não, sabe por que eu te perguntei isso? Por causa de uma coisa que aconteceu comigo, é claro que eu não vou dar nomes, mas um amigo meu muito influente falou assim, cara, eu quero te apresentar, era um almoço, eu quero te apresentar a um dos maiores advogados do Brasil e o cara é bem low profile assim, esse advogado, mas é um cara assim, dos maiores processos assim e marcou o jantar. E aí eles chegaram, chegaram em dois e eu fiquei o tempo todo, eu não sabia quem era, eu fiquei o tempo todo dando atenção pro cara que na verdade eu era assessor. E apertava a mão e tal. E por quê? O quê? Aí que tá, cara. Houve um julgamento inconsciente meu, foi inconsciente. Humano. Humano, porque esse, ele tava sem terno, esse aqui tava de terno e gravata e esse aqui tava só de camisa social, que era o advogado mesmo, não tava de blazer. Então pela roupa, eu já imaginei, esse é o advogado e esse aqui tá só acompanhando ele. E também o shape, esse aqui era totalmente, não era obeso, mas era totalmente fora de forma e esse cara aqui não era musculoso, mas você via que ele era um... Alinhado. É um cara alinhado, um cara que não tinha nada sobrando assim. Isso é importante. Aí ele sentado, muito educado e tal, eu já fui direto, é esse aqui, o cara maior do Brasil só pode ser esse. Minha mente me levou a esse julgamento. Então, eu fiz essa pergunta sobre se o shape importa. Tiago, mas isso é totalmente normal de compreender. Sabe por quê? As pessoas viram, sempre tem aquela paródia do cara que entrou de chinelo, bermuda e camiseta numa loja de importados e foi maltratado quando foi tentar comprar a sua Ferrari. E o pessoal fala assim, trouxa do vendedor, não sei o que lá, porque... Vamos lá. Tudo bem. Nós não podemos fazer distinção das pessoas pela sua aparência, mas o que você tem à primeira vista? Eu consigo, se eu olhar o Tiago, eu vou conseguir entrar na tua mente e descobrir o homem e o conteúdo que você tem? Lógico que não. Eu não conheço você, você não é uma figura pública. Então, vamos lá. Eu entro numa reunião. Seja sincero comigo, Tiago. Você, CEO de uma empresa, precisa de um cargo executivo. Senta nessa mesa uma pessoa que na sua aparência física transmite doença, descontrole. falta dizê-lo com o seu próprio corpo. Sai da mesa, entra na mesa. Uma pessoa que demonstra cuidado com o seu corpo. Com o cabelo, com a barba. Ambos com o mesmo padrão de comunicação. Ambos com o mesmo currículo. Quem vai ganhar? É lógico. Não só porque você está pensando no resultado que ele vai te dar, mas porque todo ser humano quer andar com alguém que inspire. Então, é lógico que... Quem vai olhar e falar assim, qual é a cara da minha empresa? Eu vou falar duas coisas que você falou agora, só dando uma base bíblica aqui. Tem um versículo na Bíblia, em Samuel, que diz o seguinte. Deus falando assim, preste atenção. O homem só enxerga o que está diante dos seus olhos. E somente Deus vê o coração. O que quer dizer isso? Lindo. Que só Deus vai saber o que está por dentro. Ele fala assim, eu sou assim, desleixado, mas eles vão entender que meu coração... ninguém vai entender nada. Quem vai entender é Deus. Você quer ser... O homem vê o que está diante dos seus olhos. Está escrito. Então, quanto mais... Não é ser vaidoso, extremamente vaidoso, só se preocupar com isso. É cuidadoso. Quanto mais você cuidar, mais as pessoas vão deduzir e seu coração é com Deus. E a segunda coisa é um documentário que eu vi do maior evangelista do nosso século, se chama Billy Graham. Billy Graham foi um pastor americano que foi conselheiro de quatro presidentes americanos, um cara muito grande, lotava estádios na década de 50, 60, um cara muito grande. E aí, o Larry King, que era como se fosse um Jô Soares nosso aqui, faz parte desse documentário e ele fala o seguinte, ele é ateu, e o cara pergunta assim, por que você assistiu Billy Graham se você é ateu? Billy Graham era um pastor evangélico. Se você é ateu, ele fala assim, eu ficava impressionado com um homem de 1,85m, 1,90m, magro, de olhos azuis, bem vestido, falando aquelas palavras bonitas. Então, o cara deixou claro que da América, quem escutava ele, que não era do viés cristão, católico, evangélico, espírito que fosse, o ouvia pela boa aparência. O cara deixou claro ali. Então, fichas foram caindo que é importante a forma como você se apresenta. Eu não estou falando que é o principal, mas é importante. É o que às vezes num primeiro momento você tem. É. Entende? É mais uma arma na mão. O resto tem que ser construído. Uhum. E isso vale até para os relacionamentos. Uhum. Porque muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda de conseguir iniciar um relacionamento. Por quê? Porque a autoestima está baixa, não se cuida, e ele não se acha merecedor de alguém. Quando começa a se cuidar, começa a retomar o controle do seu corpo, e olha, você colocou uma observação muito incrível. Nós não estamos falando de narcisismo. Porque o narcisista você reconhece muito rápido, porque ele é uma pessoa tão fútil e tão banal que é insuportável você conviver com a pessoa. É insuportável você conviver. Nós estamos falando de uma pessoa que dentro de toda aquela escala de prioridades que eu disse, coloca ali também a sua, o seu templo. Templo que Deus te deu, que se chama corpo. por dentro e por fora. Então, é isso. Eu acho que é prioridade. Uma coisa que eu costumo falar sobre corpo para a gente passar para um outro assunto é o seguinte. Biblicamente, o que importa é a sua alma. O que é a sua alma? Seus sentimentos, suas emoções, seu intelecto, sua consciência. Porque é ali que Deus fala contigo. Então, biblicamente, o que importa é a alma. E aí, muita gente que é cristã ou qualquer outra religião monoteísta, o judaísmo, o islã, ou seja, que acredita em um só Deus, acaba desvalorizando o corpo por não entender isso aqui. O que importa é a sua alma. Mas o transporte do que importa é o seu corpo. Você nunca parou para pensar que se seu corpo parar, a alma acaba? Porque a alma não pode viver fora do corpo. Então, se você for para qualquer teologia, judaica, islâmica ou cristã, a alma não vive fora do corpo. Então, você precisa do seu corpo para ser o transporte da alma. Então, mesmo que você seja uma pessoa religiosa, saiba que quanto mais atenção você der para o seu corpo, mais você está estendendo o tempo da sua alma na terra. Bravo. Né? Então, está aí uma resposta teológica para você se cuidar. Agora, vamos para o empreendedorismo. Uma coisa que eu percebi é os CEOs estão tendo dois comportamentos que nunca tiveram em outras gerações. Primeiro, estão dando a cara na internet. O cara está ligando, boom, live e fazendo. Segundo, está todo mundo magro indo para a academia se cuidando. E treinando musculação, já viu? Não, treinando muito. Não é correndo, jogando squat, porque eles jogavam squat, jogavam tênis. Não, agora indo para a musculação treinar. Então, manda um abraço para o meu amigo João Adib, que já veio aqui com a gente. Grande Adib, fiz um podcast com ele faz três semanas. É, Adib está com 51 ou 52? 52. 52, né? Marombeiro. Treina todo dia. Esse dia a gente se falou, falei, cara, ele estava tipo assim, um dia nos Estados Unidos, outro dia em Paris, e no outro dia em Tóquio, os três dias o cara estava treinando. Eu viajo, eu já não consigo. Ele falou, Brunen, eu quero chegar nos 80 com esse pique aqui. Então, os CEOs, ou seja, os homens de negócios, diretores executivos de grandes corporações, eles não estão apenas focados, que nem antigamente, somente no crescimento financeiro. Eles estão pensando no todo agora. eles colocam o gráfico da forma que eu coloquei para você. Se você pegar os grandes CEOs, como é que antigamente, a personificação de um homem rico e bem sucedido, quem era? O véio da lancha. Como é que era o véio da lancha? Rolex no braço, corrente, uma barriga enorme, careca, numa lancha. Um carrão, uma lancha. Hoje, o empresário faz o transplante de cabelo. Hoje, ele faz dieta. Hoje, ele não ostenta a barriga. Hoje, ele vai para a academia fazer musculação. Hoje, você vê muitos deles deixando ali, porque a rede social mostra, deixando o tempo para os filhos, para a família, trazendo o filho junto, às vezes, para a empresa. Logo novinho, do tipo, vem comigo, o filho. Então, o que eu vejo? Eu vejo que muitos, porque muitos desses homens, eles vêm de geração, aprendeu com o pai. Fala, não preciso ser igual ao meu pai. Eu acho que eu tenho que fazer um pouco mais do que isso. E veio trazendo valores dentro daquilo que é prioridade. Não é só a grana, a prioridade, não é só a minha empresa, a prioridade, não é só o progresso, dos meus negócios. É o progresso da minha evolução como ser humano. Então, você começa a ver empresários falando mais de Deus, falando mais da sua espiritualidade, preocupados com isso. Não, com tudo, mais família, mais... E você sabe por que a musculação entra muito nisso? Porque a musculação deixa você mais produtivo. Ah, sim. Isso eu não tenho dúvida. Você perdeu 20 quilos e ganhou bastante massa muscular. Você reconhece sua melhora na produtividade? Não, sem dúvida. Hoje, por exemplo, até o horário de treinar. Quando eu treino no final da tarde, o meu dia é diferente quando eu começo treinando. Quando eu começo treinando, o meu dia é mais produtivo. Eu já fiz essa conta. Eu fiz essa conta. O meu treino é só de manhã em jejum. Eu acordo pela manhã, acordo pela manhã, tomo meu café, tomo meus suplementos, em jejum, vou para a academia, musculação, cardio, tomo banho, falo assim, agora vamos. E o meu dia é outro. Se eu pular a academia, a minha produtividade é na disciplina. Se eu deixar, a minha produtividade é na disciplina com um toque de energia, de motivação. Um cara que tem um shape igual o teu, ele tem que ficar quantos dias sem treinar para começar a mudar o corpo para pior? Porque se você não treinar dois, três dias, não vai fazer diferença nenhuma. Quantos dias você acha que o cara tem que ficar sem treino? É um progresso de degradação. É um processo, na verdade, é um processo de degradação. O seu corpo não quer você com massa muscular. Isso é uma premissa fisiológica, não sou eu que estou falando. O seu corpo quer você com gordura. Isso é uma herança dos nossos ancestrais. Porque nós nascemos, eu vou falar fisiologicamente falando, esquece mente, espírito, Corpo humano, nós nascemos para comer, reproduzir e dormir. Essas três ações. Isso daqui o seu corpo faz como ninguém. Agora, comer o seu corpo antigamente não recebia comida toda hora, porque você caçava. Qual foi o mecanismo de defesa? O seu corpo quer te manter vivo. A prioridade do seu corpo é te manter vivo. Só isso. Eu te quero te manter vivo. O que eu faço? Ele aprendeu a estocar energia. Gordura é estoque de energia. Você sabe o que mais consome calorias no nosso corpo? Músculo. Músculo respira, logo, como ele absorve oxigênio, ele consome calorias. O seu corpo só coloca massa muscular daquilo que você realmente precisa. Pouca massa muscular, quanto mais gordura eu tiver, mais seguro o seu corpo se sente. Você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar contra isso. Então, a musculação ela entra para aumentar o seu nível de massa muscular e aumentar o seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo. A única forma de você acelerar seu metabolismo é com massa muscular. Se eu parar de treinar, meu corpo vira e fala assim, opa, ele não precisa mais dessa massa muscular, bora jogar fora. E ele começa a degradar a massa muscular para transformar a energia. então, daqui dois anos você olharia para mim e falar assim, esse cara nunca treinou. Entendi. Por isso aquela frase, a musculação é muito ingrata. Não é que a musculação é muito ingrata. A musculação é um trabalho de manutenção aonde diariamente você avisa o seu corpo de que ele precisa ter essa massa muscular. O dia que você parar de avisar, ele leva embora porque ele não quer essa massa muscular. Então, mas essa forma que você explicou fica fácil para o pessoal entender. Fica didático. Outra situação, gordura. O teu corpo não te quer com um percentual de gordura baixa. De novo. O teu corpo não te quer com um percentual de gordura baixa. Porque para ele isso é insegurança. E se esse doido aí fica uma semana sem comer, não tem estoque. Por isso é tão difícil secar a primeira vez. As pessoas vivem e falam assim, Renato, eu já tentei de tudo, eu fiquei muito tempo de dieta, eu nunca vi meu abdômen definido. Porque a última região que você seca é região baixa do abdômen e flancos aqui, essa gordurinha daqui. O seu corpo ele quer segurar aquilo do tipo, só que você tem que permanecer em dieta. O dia que ele tira aquilo pela primeira vez e ele vê que você não morreu, se um dia você vacilar e ganhar um pouquinho de barriga, você vai ver que é mais rápido para você secar. Porque o seu corpo já uma vez passou por esse processo, e entendeu que isso é seguro. Você cria um tipo de memória. Exatamente. Memória celular, a gente usa o termo. Percentual de gordura baixo e massa muscular no corpo são duas variáveis que são totalmente contrárias à sua ancestralidade. Por isso, é difícil mexer. Só que depois que você mexe isso uma vez, é da manutenção. Por exemplo, quantas vezes e quantas horas por dia você acha que eu treino? As pessoas acham que eu passo o dia na academia. Eu imagino duas horas e meia por dia. Cinquenta minutos de treino, trinta, quarenta minutos de cardio por dia. Uma hora e meia. Entre uma hora e meia e uma hora. Por exemplo, eu faço cardio quatro vezes por semana. Então, treino cinco vezes por semana só. Treino de segunda, terça e quarta, descanso quinta, treino sexta e sábado, descanso domingo. Onde? Se eu tiver um compromisso de quinta, aí eu... Por exemplo, se eu tiver um compromisso na sexta, eu troco. Se eu tiver um compromisso no sábado, eu troco. Mas eu descanso duas vezes na semana, treino só cinco, em média de uma hora a uma hora e meia por dia. Renato, mas isso é o que eu gasto na academia. Tá, mas eu faço isso desde os 16 anos de idade. Senta aqui, tudo na vida é isso. O dia que as pessoas entenderem que na vida a disciplina vence o talento, vence o dom, vence a genética. Por quê? Eu sou disciplinado, você tem a genética. Eu vou e você acelera. Eu tô aqui, você no mesmo tempo tá aqui. Só que você não é disciplinado. Aí você falha, apronta, bebe, para de treinar. Aí eu tô lá. Sem pressa. Metódico. consistente. Daqui a pouco eu te passo. Você, genial. Uma capacidade de memorização incrível. Pega as coisas muito rápido. Eu, mediano. Os dois estão estudando para a mesma prova. Você, só que você gosta de farra, inconsistente, preguiçoso, indisciplinado, e eu não. Você tá na TV, eu tô no livro. Você tá, você tá, você tá na cervejada, eu tô estudando. É igual os melhores jogadores do mundo, né? Você tá ali, o jogador é um pouco complicado. Sabe por quê? Porque o esporte do futebol, ele tem uma mágica incrível que se chama dom. A habilidade, assim. É o dom. O cara nasce. Olha o Messi, pega uns vídeos do Messi quando ele era desse tamanho, um topo. Não, mas... É surreal. Mas o Cristiano Ronaldo, ele não tem metade da habilidade de um Neymar e de um Messi e joga mais do que todo mundo por causa da disciplina. Exatamente. Ele é disciplinado. Ele é ultra disciplinado. Só que o padrão de disciplina que o Messi teve não levaria aonde ele tá se não tivesse o dom. O dom. É isso que eu tô te falando. Mas isso é o alto rendimento. Quem tá no topo, só disciplina não basta. É importante eu falar isso também pra pessoa não construir, às vezes, uma ilusão. Renato, eu gostaria de ser o melhor jogador do mundo. Quero bola de ouro. Então, logo, eu vou ser o cara disciplinado. Eu olho e falo assim... Não vai rolar. Mas, você pode ser o melhor jogador da sua turma. Então, qual é o grande troféu da disciplina? O troféu da disciplina é quem tiver no poço não vai estar. Porque ela é transformadora. Ela é transformadora. Renato, a gente tava falando sobre o músculo ter memória. Quando você parar de treinar, você vai demorar dois anos pra secar e aí você vai voltar ao estado que você tá hoje porque o músculo tem memória ou porque você sabe fazer o exercício certo? Tudo isso. Você passou muitos anos fazendo isso? Tudo isso. Porque há uma conexão entre a sua mente e o seu músculo. Por quê? Todo movimento que você realiza é um comando dado pelo cérebro. A grande dificuldade pra começar a treinar é você coordenar esse movimento ao ponto que ele gera hipertrofia. Isso é o tempo. A gente brinca, né? Você pode ficar anos sem subir numa bicicleta. Quando você sobe, o seu cérebro sabe qual é o comando e vai. Caramba, como é que pode? Cara, eu já fiz isso uma vez. É, lógico. Dirigir carro com marcha. O corpo é a mesma coisa. O corpo é a mesma coisa. Dirigir carro com marcha. Talvez o carro morra umas três, quatro vezes. Mas você vai tirar o carro de lá. Tu tá 30 anos sem dirigir carro com marcha. Quando você pega, você dirige. Ele vai morrer umas duas vezes? Você vai esquecer de tirar no câmbio? Mas nunca vai ser como se você nunca tivesse dirigido. Exatamente. Essa velocidade é muito grande. Eu falo, o que você fez na vida, você não perde. Ah, fiquei dois anos estudando um instrumento e depois parei. Perdi tudo. Perdeu nada, querido. Pega esse violão de novo. Você vai fazer bonito. É muito gostoso. Por isso que é tão bom viver experiências. Todas as experiências que você vive. O importante é repetir atos. Bom. E você pode falar pra gente a importância de um personal trainer? Porque, por exemplo, eu tô começando a academia. Eu não sei como fazer o exercício certo. Você já sabe. E aproveitando, eu treino numa academia que o professor passa um treino lá. Faz isso. Ele não tá ali comigo acompanhando. Como que você vê isso? Então, vamos lá. O professor... Vamos lá. Quanto você paga na tua academia? 100. Acho que é um 100. Então, vamos lá. Você paga 100 reais na academia. Aí você usa o banheiro. Às vezes você toma banho, usa os equipamentos, energia elétrica, sobe na esteira e ainda quer o professor todo dia contigo. Não dá, pessoal. O professor da sala de academia, ele tá ali pra responder as suas dúvidas. Ele é um agente passivo. Ele não é um agente ativo. O que é um agente ativo? Aquele cara que fala assim, vamos lá, como é que você tá? Tudo bem? Vem cá um pouquinho. Vamos treinar. Certo? Tá aqui o seu exercício. Vamos lá. Tá fazendo certinho. Muito bom. Vamos pro próximo. Não. Isso é a ação de um personal trainer. Agora, você chega pro professor e fala, professor, o que é supino inclinado com halteres? Ele vai falar assim, vem cá. É assim que faz isso? Ah, obrigado, professor. Ele é um agente passivo. Ou seja, ele tá ali pra responder uma dúvida sua. E esse padrão, esse modelo de academia já não dá mais pra mudar, porque é o modelo da academia. Eu pago pouco. Pô, uma mensalidade de uma academia, a mensalidade que você paga é a metade do preço de um pote de whey. Pra você ir lá todo dia. O que vai transformar o seu corpo? O pote de whey ou você ir pra academia todo dia? Eu ir pra academia. Não adianta nada você tomar whey e não ir pra academia. Então, o grande agente transformador do seu corpo custa metade do preço de um suplemento. Isso não dá pra mudar. Agora, você pode contratar um treinador. Renato, eu não tenho grana pra contratar um personal trainer. É caro, calma. Chega pro professor e fala assim, professor, seguinte, eu não sei treinar, quero começar. Quanto você paga, primeiro, pra montar uma planilha de treino pra mim? Segundo, uma semana pra você me ensinar os exercícios. Cara, eu vou te cobrar 500 reais. Vou te ensinar peitoral segunda, vou te ensinar perna terça, vou te ensinar costas quarta, ombro quinta e braços sexta. Fechado, tô aqui seus 500 reais. Metade do preço de um tênis de marca. 500 reais, recebi minha planilha, ele vai me ensinar, agora eu aprendi. Se eu tiver uma dúvida, professor, vem cá, como é que é isso aqui mesmo? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Uma forma, o profissional da educação física dentro de uma sala de aula, pra mim, é o melhor investimento que você pode fazer. Eu, em fase de preparação pra uma competição, a primeira coisa que eu pego é um treinador pra mim. E fazendo uma comparação com a vida, ensino que eu, o Cariane falou, ele falou sobre o agente ativo e o agente passivo, né? Essa é a diferença de você ter conselheiros e mentores na vida. Conselheiros é um agente passivo. Você procura ele e pergunta, o que você acha de eu fazer tal coisa? É um amigo? É alguém que você aborda? Que se admira? Que se admira? O cara que cumpriu uma jornada que você tá no meio dela? O cara vai no teu evento, Cariane e tal, ele tá pegando um conselho contigo. O mentor é quem tá te acompanhando na vida. Então, ou seja, ele é um agente ativo. Ele tá falando, cara, não faz isso. Ele é uma repreensão pra você. Ele fala, corrija esse exercício aqui. Quantas vezes o meu personal me fala assim, tu vai machucar tua coluna e não vai ter resultado muscular. Mas, na vida a gente precisa do personal trainer também. Na vida financeira, na vida emocional, na vida familiar. Hoje em dia, você levar um casamento, levar uma família, não é fácil não. Se você não tiver gente que entende do assunto te acompanhando, você fica sem direção. Eu comecei o Café com Destino, a gente vai fazer três anos de Café com Destino, porque eu percebi o seguinte, as pessoas não têm como pagar nem personal trainer físico, quanto mais personal trainer da vida. Então, eu vou começar um programa matinal. Vai lá pra baixo na escala de prioridade dela. Que em si, lógico. que ensine as pessoas a viver. E a gente está ali há três anos ensinando você a viver no Café com Destino. E aqui no Brunecast, sempre trazendo convidados especiais pra você crescer também. Então, é muito importante que você tenha os seus conselheiros, pra tirar aquela dúvida específica, mas não deixe de ter mentores. Ou seja, pessoas que já chegaram onde você quer chegar e sabem como fazer o caminho. Isso é muito importante. E aprender a tê-los, né? Porque você tem que tê-los e aprender a tê-los. Porque você também tem que ter uma construção dentro de você, você tem que realizar um exercício de humildade e reconhecimento pra você também chegar e ouvir. Eu costumo dizer o seguinte, cuidado com quem você traz pra te mentorar também. Claro. Sabe por quê? Porque a natureza do ser humano é se incomodar com a vitória alheia. Por exemplo, eu tô numa empresa ruim, medíocre, numa situação mediana. Você tá nessa empresa. Aí um dia eu chego pra você e falo assim, Brunê, cara, vou procurar outro emprego. Vai? Ih, meu velho. O mercado tá péssimo, tá péssimo. Passa um tempo, você acha, Brunê, achei o trabalho. Tá brincando, Renato. Sério? Achei, cara. Vem cá, vou ganhar isso, isso aqui. Cara, cuidado, você tem família, veja bem o que você tá fazendo. Aqui a gente tem estabilidade. Ô palavrinha terrível. Estabilidade, tudo tal. O cara te enche de medo. Mas sabe por quê? Porque ele vai falar assim, pô, ele vai, eu fico, a minha sensação, minha autoestima vai pra onde? Parece que eu fiquei pra trás, né? É, cuidado. Uma pessoa pra mentorar você, na minha opinião, e me questione se você discordar. Primeiro, ela tem que cumprir uma jornada que você ainda não cumpre. Lógico, ela tem que estar muito mais longe. Porque se ela não cumprir essa jornada, como é que ela vai? Ele fala, querido, mas como é que você vai me dizer? Você tá aqui ferrado que nem eu, cara. Esses aí são pares, que podem se mentorar. Primeira situação. Então, ouça conselhos de quem construiu algo. Porque se você ouvir conselhos de quem não construiu nada, na verdade, ele não está te aconselhando. Ele está apenas chutando algo. Vislumbrando algo, porque não tem ideia. Segundo, presta atenção no nível de interesse dessa pessoa. Quando você olhou e falou pra ela que você conseguiu outro emprego, o olhar dela fala, caramba, que top, me fala isso aqui um pouco. Cara, que legal. Ou ele, como assim você conseguiu um emprego? Porque a natureza do ser humano não é, na maioria das vezes, comemorar com a tua vitória. Mas é sentir mal. Se sentir mal pela derrota dele. Porque, às vezes, a sua vitória, quando ele não está preparado pra isso, quando ele não tem poder interno pra receber isso, a tua vitória pode remeter a mim uma derrota. então isso é perigoso. Eu acho que a melhor definição de mentor é uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Então, ela sempre está bem distante de você. Geralmente, você vai ter que sair do teu bairro, do teu nível de amizade, vai ter que sair das tuas condições pra ir atrás. Agora, Renato, um maior conselho que você poderia deixar pra quem quer começar hoje a empreender no Brasil e empreender de forma saudável. Ou seja, como a gente estava falando aqui de grandes empreendedores hoje que estão colocando a cara na internet, estão fazendo seus negócios crescerem, estão faturando milhões e também estão cuidando da saúde. Qual o conselho que você dá pra quem quer empreender de forma saudável? Primeiro conselho que eu vou dar. Pra quem está começando, o cara está no início. O cara está começando agora, vai. O cara está começando agora. Primeira coisa, cara, de verdade, arruma a tua casa. E quando eu falo arruma a tua casa, é literalmente a tua casa. Você é um cara capaz de ter o teu quarto organizado, as tuas coisas organizadas, a tua agenda organizada. Você é um cara capaz de ter um carro limpo e asseado porque você, com uma mangueira dentro da tua casa, você lava teu carro. Você demonstra aí esse tipo de organização? Porque se a tua vida dentro de casa que você resolve sem um centavo é uma bagunça, você vai ter que se preparar pra isso primeiro. Porque o mundo, ele está aí pra todo mundo e o Brasil, eu falo, gente. Eu estava nos Estados Unidos, fiquei 30 dias fora nos Estados Unidos, fiz podcast com um monte de gente lá. Não tem lugar hoje mais fácil pra empreender do que no Brasil no que diz respeito à oportunidade. Não tem. A carga tributária é terrível? É difícil. Mas em todo lugar. O governo vai te ajudar? Não vai te ajudar. Tudo isso. Mas, meu amigo, tem um oceano azul pra você explorar. Tem liberdade. É o que eu sempre falo. Nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos, você não pode ir pra rua, tô duro, vou pra rua, lavar um carro e ganhar um dinheiro. Não pode fazer isso. Não pode. A polícia vai te parar. Você pode vender garrafa de água no farol? No farol. Aqui no Brasil, você vai lavar carro aqui em São Paulo 70 reais o cara lavar. Um cara fez... Dois garotos fecharam um contrato num condomínio aqui em Alphaville pra lavar em casa por 70 reais no mínimo dois carros. Os garotos tão trabalhando de 7 da manhã a 7 da noite todo dia. É um oceano azul, Tiago. É um oceano azul. Então, mas você precisa preparar-se primeiro pra isso. Então, vamos lá. Conselho raso e básico. Cara, se prepara pro que tá vindo. Porque o ser humano é decisão, tá? Eu vou tomar uma decisão pra minha vida. A decisão da minha vida é o seguinte, porque é prioridade. Lembra que eu disse, há um leque de oportunidades pra você na sua vida. Minha prioridade agora é isso aqui, carreira. Carreira? Então, tá bom. Então, é isso aqui minha prioridade. Preciso preparar minha mente pra isso. Como é que eu preparo minha mente pra isso? Vou arrumar minha casa. Eu vou mudar meu padrão de comportamento. Vou começar a cuidar da minha aparência. Vou começar a fazer uma atividade física pra melhorar minha produtividade. vou prestar atenção no que eu como. Porque não quero ficar mais bonito. Eu quero ficar mais forte. E quando eu falo forte, é no sentido de dentro pra fora. Não de fora pra dentro. Porque tem um mundo de cara grande, musculoso, que é frágil, feito um bebezinho. Forte. Então, eu não preciso desse doce mais. Esse doce não me vence. eu acordo cinco e meia da manhã, vou pra rua fazer uma atividade física porque a cama não me vence. Deu onze horas da noite e é o meu horário de dormir, dane-se se o seriado tá divertido, essa TV não me vence. São ajustes comportamentais que começam a te deixar mais forte. e essa tua força começa a fazer com que você construa rotina. Um ser humano com uma rotina ajustada ele é muito poderoso. E dentro dessa rotina ele começa a repetir atos que fazem parte dessa rotina. E dentro dessa repetição de ato e rotina ele começa a gerir tempo. Gestão de tempo faz de você um cara muito poderoso. Porque vai começar a sobrar tempo pra você ler. Vai começar a sobrar tempo pra você estudar. Se preparar mais. Vai começar a sobrar tempo pra você trabalhar mais. E aí, meu amigo, quando você menos percebe as ideias começam a vir. Poxa, podia montar isso, podia montar aquilo. E é uma tribo. Se eu bebo, fumo e bagunço eu vou encostar em quem? Em quem bebe, fumo e bagunça. Se eu sou um cara ordeiro, organizado, poderoso, forte, que repito atos, que evoluem eu vou começar a atrair pessoas da mesma tribo. E essa tribo se forma. E de repente eu e você, Bruninho, olhando e falamos assim Bruninho, se a gente montasse um negócio disso, cara, ele tava lendo um livro sobre isso. E você, pô, também tava lendo. Peraí, calmou, pega um papel, brainstorm aqui. Meu amigo, daqui a pouco você tá voando. E sabe como é que você começou? É isso aí. Arrumando a tua cama, organizando a tua vida, fazendo a tua barba, acordando mais cedo pra fazer uma atividade física, controlando uma alimentação, não perdendo mais pra um pedaço de doce ou pra um copo de cerveja. Foi lá atrás. Você sabe qual é a base teológica, bíblica disso? A Bíblia diz assim, aquele que não é fiel no pouco, nunca será no muito. Mas quem é fiel no pouco, eu te colocarei, Deus falando, eu te coloco sobre o muito. Em resumo, é o que eu acabei de falar. Deus maravilhoso, Pai de todos, já deixou isso pra gente há muito tempo. Se você não consegue fazer no pouco, não vai fazendo muito. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. Vou te contar uma história interessantíssima. Eu, por motivos que transcendem o entendimento, durante da pandemia pra cá, eu me conectei sem intenção, ou seja, não foi intencional, mas eu acabei me conectando com pessoas e famílias das mais poderosas financeiramente do país. Gente de lista Forbes, gente muito grande, famílias que mexem com centenas de bilhões, centenas. Famílias que vêm de gerações. É, de gerações e que uma dessas famílias hoje é uma indústria que está em vários países e tem centenas de milhares de funcionários nos países, no Brasil e no Brasil. Então, assim, é gente muito grande. E aí, eu estava voltando num voo privado dos Estados Unidos pra cá, no avião deles e vim conversando com os filhos. Já são grandes, o fundador já é um senhor. E eu perguntei assim, eu queria saber o que o dinheiro não compra. Eu passo muito tempo quando eu estou com gente que vive coisas que eu não posso viver perguntando e anotando. Porque eu escrevo livros, eu gravo conteúdo todo dia, eu tenho que ser um cara que sabe perguntar, senão não tem conteúdo. e aí eu vim conversando com ela, era uma moça, eu falei assim, o que o dinheiro não compra? Ela falou assim, o dinheiro não compra tanta coisa, mas uma das coisas que me dá mais raiva que o dinheiro não compra é que eu tenho os bilhões que eu tenho, eu que tenho que acordar todo dia cedo e ir pra academia, eu não consigo pagar ninguém pra fazer isso por mim. Não tem jeito, se você tiver dinheiro e for toda esculhambada, as pessoas de qualquer maneira te colocam pra baixo, eu vou ter complexos de inferioridade tendo bilhões, então eu tenho que fazer algo que o dinheiro não resolve, acordar cedo e fazer o que só eu posso fazer. Ela deu vários exemplos, mas o da academia tem a ver com o nosso assunto. Então tem gente que está pensando assim, não, porque quando eu ganhar dinheiro eu vou melhorar, quem não é fiel no pouco não será no muito. Está escrito, então vamos fazer isso. Não é só isso, isso deixa você mais forte, gente, acredite. Quando você descobre que você... Não, é bom pra cabeça. Pra cabeça, quando eu falo forte é de dentro pra fora, isso deixa mais forte, não é de músculo, esquece músculo. Diminui a ansiedade, depressão. O corpo é só... O corpo vem de graça. A estética vem de graça. De brinde, é um brinde. É um brinde. O lance é o seguinte, é de dentro pra fora. Quando você não perde mais pra uma garrafa de cerveja, quando você não perde mais pra um doce, isso é libertador. Sabe por quê? Porque sábado, amanhã é sábado, eu vou sair pra jantar com a minha esposa. A gente tá gravando na sexta e você tá assistindo na terça. Isso. Amanhã é sábado, eu vou jantar amanhã com a minha esposa e eu vou comer o que eu quiser. Sabe por quê? Porque nada vai mudar na minha vida, porque eu tenho um estilo de vida que é totalmente diferente. eu tenho a liberdade de fazer essa escolha. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, sobre alimentação, que não é uma dúvida minha, é uma dúvida do Wesley. Do Wesley? É, do Wesley. Ele me mandou aqui no privado. Tomar uma tacinha de vinho por semana. Cerveja ele não toma não, mas uma tacinha de vinho. Se ele tá indo na academia quatro vezes por semana, essa taça, uma, duas taças no final de semana com a esposa atrapalha, o Wesley tá tentando. Pega seu copo aí. Eu tomo duas taças com a minha esposa. Saúde. Duas aí, então. Viu, ué? Então tá liberado. Duas taças. Porque tá escrito que se embriagar é pecado. Eu tenho uma taça que ela é maior, assim, sabe? Não, a taça de agora já é maior, né? Duas taças e meia garrafa. Mas eu falo o seguinte, a Bíblia, independentemente da sua fé e respeitando todas, a Bíblia tem resposta pra tudo, porque ela não é religiosa. As religiões que se apoderaram da Bíblia, né? Mas a Bíblia é uma nova destruição do ser humano. Você vê que a Bíblia, pra tudo, tem conselho. No livro de Daniel, diz que ele ficou 21 dias abstendo-se das bebidas alcoólicas e da carne. Só comia legumes e tomava água. E depois de 21 dias ele se apresentou ao rei e o rei falou que ele estava melhor de aparência do que todo mundo do reino. Aí tá falando ali de dieta, né? No caso, usa a palavra jejum na Bíblia. Interessantíssimo essa passagem, cara, né? É. Aí você olha, por exemplo, eu, que sou um profissional da saúde, eu olho e falo assim, o que que Daniel fez? Daniel fez uma alimentação de restrição calórica que ele deve ter desinchado, a pele dele melhorou. Exato. Sem a bebida alcoólica, ele estava melhor, mais exposto, mais alerta. e é interessante, né? E nós estamos falando de mais de dois mil anos atrás. Ah, bem, é. Estamos falando de dois mil e quinhentos anos atrás. Exatamente. Interessante, né? Então, e também, a gente estava falando da bebida alcoólica, né? Que não é recomendado para ninguém, mas de qualquer forma, Tiago, eu bebo só um pouquinho no final de semana, não sei o quê. A Bíblia diz que embriaguez é pecado. Inclusive, por causa da embriaguez, muita gente destruiu muita coisa. Então, vai devagar. Vai, vai, vai... Entendeu? Tem gente que... Se você não tem condições, nunca chega perto do que você não tem condições de lidar. Não sabe lidar com isso? Não lida, não bota que vai te destruir. Vou dar até uma explicação rápida aqui sobre a bebida alcoólica. Um grama de álcool tem sete calorias. Que isso, gente? Um grama de álcool. A Werly vai suspender pela semana. Certo? Um grama de carboidrato, um grama de açúcar tem quatro. Um grama de açúcar tem quatro, um grama de álcool tem sete. Erra, Werly. Então, o álcool ele é calórico. Só que tem um outro problema. O álcool, ele não se transforma em energia no seu corpo assim facilmente. Antes, ele vira uma substância chamada acetaldeído. E o seu fígado metaboliza esse acetaldeído. O excesso de acetaldeído no seu fígado te intoxica. Por isso que uma pessoa que é alcoólatra tem a cirrose hepática, a doença no fígado. O lance é, todo alimento dependendo do nível de intensidade dele do açúcar, principalmente da gordura, ele gera uma sensação de prazer no seu corpo. Quem aí já não comeu um pedaço de torta ou um pedaço de chocolate e falou assim, nossa, isso aqui está muito bom. Não é o sabor só, é a liberação de hormônios do bem-estar. Isso acontece comigo com pizza. Também. O álcool faz isso de forma mais poderosa. e algumas pessoas, isso até é um pouco genético, tendem a ter mais afinidade com isso. Existem pessoas que têm predisposição genética a vícios. Não precisa pragar pra ver isso. Qual o lance do álcool? O lance do álcool, o lance do alcoolismo, não é a quantidade. Olha isso. Não é a quantidade, é a regularidade. Boa. Então, se eu tomar duas taças de vinho no sábado, e eu fiquei alto com essas duas taças porque eu não estou acostumado, fiquei altinho, caí e dormi. Caramba, no outro dia eu falo, meu, fiz dieta semana inteira, cuidei da minha semana inteira, ferrei com isso aqui, fiquei bêbado ontem. Calma. Se eu tomar uma taça, metade, todo dia, durante dois, três meses, aquele dia eu não vou tomar. Você se sente triste. Caramba, cara, vou contar tomar um vinho. Vamos dormir, amor? Ai, tu quer dormir, porque, não sei, hoje estou meio chateado. Sabe o que é isso? Você está começando a se tornar uma alcoólatra. O álcool não é a quantidade apenas, o álcool é a regularidade. O açúcar não é a quantidade, cara, Renato, fui numa festa de aniversário ontem, cara, putz, cara, me desculpa, pisei na bola, eu sei, eu sou seu aluno, pisei na bola. Está tudo bem, querido. E hoje? Hoje eu treinei, fiz cardio, fiz alimentação, está tudo bem. Agora, coloca todo dia depois do almoço um pedaço de doce. Todo dia. Daqui três meses, tenta tirar. Você fica triste. Pô, meu almoço já não é mais o mesmo. É, exatamente. na vida, repita atos de verdade que te levam para o progresso. Comer doce todo dia te leva para o progresso, Brunê? Claro que não. Bebida alcoólica todo dia te leva para o progresso? E rouba o prazer, já está provado. Te leva para o progresso? Não. Comer pizza todo dia te leva para o progresso? Não. Mas isso não significa que você precisa abolir da tua vida. Faça isso um momento de gratificação. Celebração. Eu repito atos de excelência. Logo no sábado, eu tomarei um vinho com a minha esposa. Eu repito atos de excelência. Logo no sábado, eu vou assistir um teatro. Eu vou assistir uma besteira. Eu vou curtir a vida. Eu vou maratonar uma série nesse sábado. Eu repito atos de excelência. Logo nesse domingo, eu vou acordar 11 horas da manhã. Não vou acordar 5 horas da manhã. Aí, você se tornou uma pessoa equilibrada. e cientificamente falando, a abstinência de qualquer coisa, ela aumenta o prazer. De quê? Quando você realiza. Por exemplo, você fica 30 dias sem comer nenhum tipo de doce. Aí o pedaço de pudim que você come 30 dias depois é muito mais gostoso do que o pudim que você come todo dia. Com certeza. você conhece Sérgio Sacani que eu estou fazendo um projeto? O astrônomo? Não, ainda não. Você conhece, né? Eu estou fazendo um projeto com um astrônomo mais famoso do Brasil que é o Sérgio Sacani. Ele é do um canal chamado Space Today. Um anjo de pessoa, uma das pessoas mais doces e íntegras que eu conheci. Conhece? Está acompanhando, né? Pois bem. Ele pesava 186 quilos quando começou comigo. Para ele descer uma escada ele descia como uma pessoa deficiente. Ele tinha que segurar e descendo degrau por degrau. Ele já perdeu mais de 30 quilos. Ele retomou a agilidade. Você sabe, Brunê, perder 30 quilos você perdeu 20 você sabe. Cara, imagina você agarrar uma anilha de 20 quilos e passar o dia inteiro. É muita coisa. É muita coisa. E eu perdi 20 em muito tempo. Rápido eu perdi 11. Depois foi um processo. É, 20 foi durante muito tempo. É porque você ganhou massa muscular. É, eu treinei. Então há uma recomposição corporal. Bom, ele perdeu 30 quilos. Mais de 30 quilos. Ok? Diante disso o Sérgio retomou o controle sobre a vida dele. E um dia sentado comigo ele dividiu comigo. Ele falou, Renato, não havia mais prazer para mim nas coisas que eu comia. Às vezes colocavam para mim um hambúrguer e eu ali trabalhando conversando eu comi um hambúrguer e quando eu li eu falei, caramba, já comi. Aí alguém me perguntava, tava bom o hambúrguer? Ah, eu acho que tava. É, nem sabe. Agora, quando você tem uma repetição de atos em excelência no teu dia, na tua vida, o sábado à noite que você vai sair para jantar ou que você vai pedir uma pizza vira um evento. Então sabe o que você faz? Você escolhe a melhor pizzaria. Melhor. Você namora o sabor no cardápio. Você aproveita. Quando ela chega, você não sai comendo uma vez. Você coloca ela no prato. Você coloca a taça de vinho do lado ou o refrigerante ali do lado, o refrigerante zero ou o seu suco do lado, sua água. Aí você senta e... É muito mais prazer. Meu, come essa daqui. Essa aqui tá boa demais. É muito mais prazeroso. E já tá provado cientificamente. E um detalhe, quando termina, tá tudo bem sem consciência porque o obeso, cada vez que ele come, ele se machuca. Porque ele fala, tô acabando com a minha saúde. Ele não. Você já assistiu um filme que se chama Baleia? Vi, cara. Terrível. Você viu o que ele fazia? Ele comia pra tentar se destruir, se punir. Ele queria morrer mesmo. Exatamente. Entende? Então, o comportamento humano é tão lindo. Você trabalha com comportamento humano, você sabe. Cara, existe um... De verdade, existe um padrão de atos a serem seguidos que dá certo com todo mundo. com alimentação, com atividade física, com regularidade do sono. E são padrões que servem pra mim, pra você, pra todo mundo. Então, não dê um segredo, uma mágica. Isso é pra todo mundo. Eu adoro café. Mas meu deadline de café é três horas da tarde. Por quê? Porque ele vai agir oito horas no meu corpo e eu quero um sono tranquilo. Então, eu tô preocupado com o meu sono. Mas será que você tá preocupado? Ou você tá tomando energético dez horas da noite? É. Então, há um padrão de comportamento inicial que todos podem fazer que te leva a uma vida muito boa. Uma vida de sucesso, uma vida boa, uma vida pacífica, uma vida harmoniosa. Comportamentos de saúde, eu consigo dividir com você, eu dividi vários. Você divide todo dia uma série de comportamentos emocionais e espirituais. Não há um padrão? Se as pessoas pegarem apenas esse padrão que não tem mágica e repetirem na vida delas, meu amigo, na vida delas, melhora muito. Independentemente da fase que você está hoje, dá pra começar a melhorar se você aplicar tudo que a gente tá discutindo e ensinando nesse podcast aqui. Eu quero agradecer profundamente ao Renato uma forte salva de palmas. Porque não é fácil encontrar espaço na agenda dele e daqui ele já vai pra outro compromisso. E eu quero te pedir, você que é realmente um ouvinte do Brunecast, que agora você tire uma foto. Uma foto? Não, um print. É, eu sou das antigas. Quem tem mais de 40 fala retrato, né? Tira um retrato. Bate um retrato aí. Tira um print e posta aí no seu Instagram que tá assistindo o Brunecast. Coloca o link aí do YouTube ou do Spotify que você estiver assistindo. Compartilha com todo mundo porque muita gente precisa entender sobre esse equilíbrio de vida que a gente tratou hoje aqui com o Renato. Irmão, obrigado. E pra quem tá aí em casa aí eu desejo paz e prosperidade e até o próximo Brunecast. Valeu. E até o próximo Brunecast.